Música Ok, já pode abrir os olhos Já estão abertos, suas mãos estão na frente Ah, foi mal Me trouxe no jogo de Milho Paul E na primeira fileira Esses não são lugares normais Você, meu amigo, é o convidado pessoal da própria Rainha Eclipsa Oi, vocês viram a minha bebê? Eclipsa, esse é o sapo musculoso Ah, prazer em conhecê-lo Minha filha! Minha filha, volta aqui pra mamãe Então, Milho Paul O maior dos esportes consegue unir famílias Star Butterfly, o que você está tramando? Nada Eu só estou muito empolgada pra assistir esse jogo com você E talvez te convencer a voltar pra Milni Por que o jogo de Milho Paul faria isso? Por que, meu amigo? Esse não é um jogo qualquer de Milho Paul Pela primeira vez, Mionianos e Monstros vão jogar juntos Você quis dizer um contra o outro Ah, não, 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 não Juntos mesmo! Esse é o primeiro jogo integrado de todos Monstros e Mionianos trabalhando juntos nos mesmos times Essa é uma péssima ideia Tá, 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 só me escuta As coisas estavam ruins quando se foi Realmente super, super ruins Mas as coisas mudaram Graças à Eclipsa, Monstros e Humanos são completamente iguais agora Só porque as coisas mudaram Não significa que estejam melhores Olha, eu sei que é muita coisa pra processar Mas, por favor, pode dar uma chance a esse jogo Por mim Está bem, Star Butterfly Por você De qualquer forma, eu não posso recusar um jogo de Milho Paul de graça Mas além disso tudo Como conseguiu me rastrear? Eu sou espião mestre E garanti que não seríamos rastreados Eu dou o meu jeito Oi, eu tô tão animada pra ver o meu primeiro jogo de Milho Paul Katrina, contou pra Star onde estávamos escondidos O que foi que eu disse sobre ser um mestre espião? Não pode deixar ninguém saber o que está fazendo Assim como você não fazia ideia de que eu mantinha contato com a Star diariamente Eu sei que um dia ela vai me superar E eu tenho tanto orgulho Bem-vindos ao primeiríssimo jogo de Milho Paul com Milianos e Monstros Vai começar Estamos muito felizes por vocês se juntarem hoje a nós pro maior dos jogos Uhul, Milho Paul, uhul Au, tá tão alto Foi mal, cara É que eu tô tão empolgada Não tem nada de errado nisso Eu só queria poder entender as regras Ah, relaxa Te dou cobertura Então, aquela é a Selena Fortuna O chute espiga número um E Black Dropman, a melhor bastuta do MCL Bastão o quê? É, os irmãos Cassidy Eles são um combo imbatível de Guardiões do Poço Hã? Aquela é a meio de Campo Tênis Destruição Mas isso é só um apelido Peraí E o novo no time O Bleb e Falhas Frontais Isso aí São só os nomes dos jogadores Eu não sei o que eles fazem Oh, já sei Eu tenho uma edição de colecionador limitada expandida das regras e regulamentos Vai esclarecer tudo Isso é grande Você precisa de ajuda? É claro que não Eu sou bom com os livros